E aí galera, beleza? FEMATS aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de PANDEMIC EXPRESS Galera, esse jogo que vocês tem pedido tanto aqui no canal, que é uma mistura meio de zombies do CS com Battle Royale Com vários outros jogos, e bom galera, a gente tá aqui na partida, vai começar daqui a pouco A gente tá com quase 20 pessoas, e bom, vamos torcer pra gente vencer, sobrever o máximo Pra você que não conhece esse jogo galera, basicamente é um mapa enorme com várias pessoas No momento vim 19 pessoas, e uma delas será o zumbi A partir do momento que uma delas virar o zumbi, o objetivo do zumbi é infectar todos os humanos E o objetivo dos humanos é escapar desta cidade galera Para escapar, nós temos um trem, que ele só vai ser ligado quando uma pessoa ficar em cima dele A partir desse momento o trem vai começar a andar, e o trem vai até a saída, o ponto de fuga da cidade O objetivo dos humanos é sobreviver tempo suficiente para ficar em cima do trem, e o trem passar a plataforma de fuga Então daqui a pouco vai abrir os negocinhos, daqui a pouco alguém vai virar um zumbi E vamos torcer pra não ser eu, e nem alguém daqui Beleza, tá, beleza, 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 é alguém lá debaixo É alguém lá debaixo, todo mundo aqui Ah não, meu Deus, quase me tacaram lá pra baixo Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Vou te tacar então, vou te tacar então Bora, 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 bora Abriu a parede, abriu, abriu, abriu Beleza, 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 eu não vou olhar pra trás Já puxo aqui uma arma Ok, tem um zumbi ali, dei um tiro nele Ok, 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 ok Vamos começando a correr galera, porque a gente precisa sobreviver Meu Deus, o zumbi foi pra lá, eu vou pro outro lado Boa, tô em cima do negócio de energia galera Isso é bom, isso é bom E gente, muitas pessoas tem pedido como que joga esse jogo Galera, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você se registrar para a alfa E uma coisa muito legal galera É que o jogo vai ser lançado no dia 2 de maio Ou seja, fique ligado em todas as redes sociais Da Tiny Build e do Pandemic Express Pra você saber quando você poder liberar Quando você pode comprar Quando você pode jogar Então fica ligado Vai estar tudo aí na descrição E vamos lá galera Meu objetivo agora é ir até o trem Pra aí sim começar o nosso plano de escapatória galera Vamos torcer pra gente não morrer Pra não encontrar nenhum zumbi no caminho Eu não sei se o zumbi já infectou alguém Mas o que eu quero é o que? Pegar armas, ficar equipado E sobreviver galera Tem uns barulhos estranhos aqui nessa casa Beleza, tô escutando o vidro quebrado Opa, tem coisa aqui Beleza, é uma 12? Não, é um rifle igual que eu tenho Meu Deus, tá Duas armas iguais Ok, vamos subir pro próximo andar Eu não sei porque mais essa arma veio sem bala Opa Pistolinha Boa, boa, boa É, assim né Poderia ser melhor? Poderia Mas vamos fazer o que né galera É aquele ditado Tem mais uma coisa aqui? Pode pegar essa panela? Tá, tem outra pistola Mas eu não preciso dela Eu queria ou uma metralhadora Galera, ou um rifle de assalto Aí ficaria perfeito Eu também adoraria Ver se eu encontrava a nossa combosa galera Pra gente pegar a combosa E zarpar em direção ao trem Na realidade vamos já indo meio que em direção ao trem Opa Tô vendo uma combosa É a combosa galera É ela que a gente vai usar pra escapar Eu não sei se tem gente aqui perto Mas calma, dá uma deslizada Deixa eu dar uma olhada pra trás Beleza Bom gente, eu acho que eu vou pegar a combosa e ir embora Viu, porque não tem ninguém perto de mim Ninguém que eu possa dar carona ou ajudar Então, vambora né galera Vamos pegar a combosa e vamos ir ao nosso destino Um zumbi ali na lateral Beleza, meu Deus Deu certo Boa, deu certo Passamos Ok, vamos ir em direção ao trem Se tiver alguma cidadezinha a gente pode parar Essa casa aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Dá pra, dá pra vir Dá pra vir, dá pra vir Qualquer coisa tem outra combosa aqui hein galera Tá, alguma janela Não Nada que possa entrar Opa, por aqui dá Ok, vamos lá Aqui vem arma boa Aqui vem arma boa Não, não, não Ok, segundo andar Por favor, arma boa Não Ai meu Deus Arma boa, por favor Beleza Uma pistola melhor Uma pistola melhor De upgrade, upgrade A gente vai ficando bom galera De upgrade, upgrade A gente vai ficando incrível Vou pegar essa nova combosa Porque essa aqui vai estar com a gasolina cheiaça Diferente da outra que a gente já deu uma gastada Sobe aí meu cara Sobe aí, sobe aí Mas não vai subir não Sobe aí meu filho Sobe aí, sobe aí Vamos lá, vamos lá pro trem Vamos lá pro trem Vambora meu filho Ô, 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 beleza, bora, 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 bora Vem aí, Dudou Bob Vai, não vai não? Então tudo bem, tudo bem Eu ia esperar ele, mas não vou não, então vambora, vambora Vamos lá pro trem, galera, que o trem é o nosso objetivo Vamos ver se a gasolina não vai acabar Antes da gente chegar Vem, 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 ai meu Deus Meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus, eu atropelei o cara Fiz um acidente Ai meu Deus Ferrei tudo, ferrei tudo, dá uma carona aí, meu cara Dá uma carona aí, vambora Sobe todo mundo, a Kombosa capotou O que a gente faz? Vai pra outra, Kombosa Ué, acabou a gasolina? Como assim? Por que que tá todo mundo parado? Ai, a Kombosa bugou, galera Bom, vambora, vamos correndo, vamos correndo A gente acabou com uma Kombosa, acabou com a outra A gente causou o maior acidente Do Pandemic Express, galera E bom, a gente já tá chegando numa cidade maior Pode ser que a gente tenha mais itens, eu não sei porque Mas tem uma luz ali piscando Não sei se lá é bom, mas beleza, eu tô aqui perto Eu não vou entrar na Kombosa não Ou vou, 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 vamos junto com os amigos, galera Melhor do que sobreviver A gente alcança ele daqui a pouco Opa, agora sim Uma sniperzona, galera Tá, o trem tá mais ou menos longe Tá, o trem tá indo longinho, hein Vamos pegar sua Kombosa e vamos atrás do trem Sobe aqui, beleza Ai meu Deus Ok, eu pensei que eu ia voar nesse tapete Ok, vira pra cá Beleza Ai meu Deus Não tomba Não tomba Ai meu Deus Sai da Kombosa Vamos ter que pegar outra Kombosa, galera Outra Kombosa Vamos, 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 vamos Eu vou de ré até o trilho E aí eu vou pegando de frente, galera Hoje tá complicado Hoje tá complicado Ok, tamo chegando aqui no trilho do trem Beleza Talvez a gente consiga Ah não Mentira que não vai dar Mentira que não vai dar Tudo que eu queria era subir Com a Kombosa aqui no trilho do trem Ah não, gente Ainda a gasolina tá acabando Eu vou ter que ir a pé Eu vou ter que fazer igual uma pessoa do século 20 E a pé Do século 18 Tá, calma, calma, calma Eu queria ver se eu conseguia pegar uma carona Nisso aqui É Beleza Deu uma ajuda, deu uma ajuda Será que eu posso cortar o caminho por aqui? Eu não sei, galera Eu tô explorando o mapa O vídeo é explorando o mapa E a gente tá indo em direção ao trem Mas eu acho que o trem tá indo muito rápido, hein O trem tá indo em uma velocidade muito rápida, galera Tá, mas vamos indo, vamos indo Talvez no momento o trem vai parar Vai que o trem dá uma carona assim pra gente E fala Oh, não Sobe aí, meu querido O trem parou O trem parou Tá, pelo jeito ocorreu uma explosão E aí o trem parou O trem parou de novo Ok, então agora quando algum zumbi explode perto do trem O trem para Olha o trem ali, galera A gente já consegue observar o trem Vamos ver se a gente consegue ir chegando bem mais perto Ok, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Ok Não, não, não Trem, espera aí, trem Meu Deus Tem um zumbi? Eu pensei que tinha um zumbi ali Mas tem zumbi lá na frente Toma Nossa, eu matei o zumbi Ok, tem zumbi lá na frente Meu Deus, eu vi Ok Calma Toma Ah, meu Deus O quê? Não, não, não Fui pego Meu Deus Eu fui arremessado Tá, 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 tá Calma, 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 calma Vou subir nessa combosa Vambora, vambora, vambora Vamos voltar, galera, vamos voltar, vamos voltar Meu Deus, será que tem muito zumbi? Eu espero que não, galera Porque eu quero sobreviver Eu quero escapar desse pesadelo Vem, 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 vem A combosa ainda tem gasolina A gente consegue, galera Ai, meu Deus Tá, vem, 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 vem Já puxa aqui a metralhadora Porque se aparecer algum zumbi A gente metralha ele Ó, tem zumbi lá na frente Vem, vindo Ok Foi visto Por onde? Por onde? Eu não sei quem me viu Eu não sei quem me viu Ok, tem que tomar cuidado, galera Porque algum zumbi me viu Eu não sei da onde Tá, beleza Tem um cara E um zumbi Toma Beleza Tem zumbi pra cima? Não Ok, meu Deus Mas tem muito zumbi lá perto, galera Mas eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Calma Beleza Calma, 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 calma Tô chegando, meus caros Tô chegando, meus caros Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não tô chegando, não Calma Ai, meu Deus Sai daqui, zumbi Sai daqui, zumbi Sai daqui Metralha Metralha Metralha, metralha, metralha Recarrega, recarrega Vambora, vambora, vambora Ih Toma Beleza, beleza, beleza O trem parou O trem parou Mas a gente tá indo Eu perdi uma vida, galera Mas isso não é motivo pra desistir, gente Isso não é motivo pra desistir Aproveita e já dá aquela carregadinha Tá, não tem zumbi atrás Vamos subindo, vamos subindo Falta pouco, galera Falta pouco Subimos, ok, ok, ok A safe tá diminuindo Ou seja A gente precisa ir embora logo, galera Porque o trem é a safe zone Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se tiver algum zumbi Vamos meter bala, hein Se tiver algum zumbi Vamos meter bala Ai, meu Deus É porque o trem para por causa das explosões dos zumbis, galera Tá, tem poucos zumbis Meu Deus O cara tá louco Tá, toma Beleza Eu vou tentar metralhar todos os zumbis que aparecem, hein, galera Tá, errei Agacha um pouquinho Beleza Seria bom se a gente conseguisse Meu Deus Vem, 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 vem Vamos subir, vamos subir de novo Beleza Vem Volta Ok, 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 ok É bom se a gente matar esses zumbis, galera Que explode Porque eles que param o nosso trenzão Boa, morreu Ok Atrás tá protegido E na frente Na frente, como é que tá? Tá bem, tá bem, tá bem Ai, meu Deus Tem zumbi que explode Tem zumbi que explode Meu Deus Matou uma galera Matou uma galera E o trem parou Vamos só proteger Protege o trem Protege o trem Ok Tem zumbi lá na frente que explode Opa, troca a arma Vem Toma Beleza Eu acho que ele tomou um tiro Ele já fica acionando o alarme Ok, calma E... Tem que acertar Tem que tentar acertar Boa, acertei Ai, meu Deus Mas ele vai explodir, não vai? Corre, corre pra trás Corre pra trás Boa Não pegou no trem Vambora, vambora, vambora Toma Liguei ele Não liguei Ok, 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 ok Toma Beleza Acertei ele Ai, meu Deus Não, não, não Volta, 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 volta Ai, meu Deus Tem zumbi vindo Tem zumbi vindo Tem zumbi vindo Ok, voltei Beleza Sai daqui, zumbi Sai daqui Matei Boa, tem zumbi aqui pra trás Não Caraca, galera Essa partida aqui tá muito tensa, gente Tá muito tensa Vamos, vamos, vamos E tem um lança Vou pegar Ai, não tem bala Minha arma Volta a arma Boa, boa, boa Ai, meu Deus Esse zumbi que tava invisível Toma Ai, meu Deus Não, não, não Não quero nenhum zumbi invisível aqui, não Quero nenhum zumbi invisível aqui, não Beleza Vamos, galera Eu tô com um de vida, galera Um de vida Eu não posso morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mata 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 Ok Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu tô nervoso, galera Eu tô nervoso demais Tô nervoso demais Porque eu só tenho uma vida E tem zumbi chegando perto Vem pra cá Vem, 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 vem Carregou Não Não Eu não acredito Eu fui morto Logo No fim, galera Não, me faltava cinco Manos Não, 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 não Agora Ninguém vai sobreviver Agora eu vou me vingar Toda A minha ira Eu vou me vingar Eu vou me vingar Ninguém vai parar esse trem Na real Eu vou parar esse trem Beleza, beleza Isso Me empurra de volta Me empurra de volta Vamos pegar Vamos pegar Só tem esse cara aqui É Morri, morri, morri Vamos, 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 vamos Vamos, spawn, meu querido Spawn Nós não podemos deixar Esse trem sobreviver, galera Ó, já chega aqui E crown nele Boa Ok, ok, ok O trem tá parado O trem tá parado Faltam quatro humanos, galera Tá na hora de se vingar Se eu não vou sobreviver Ninguém vai, galera É essa É isso A estratégia, beleza Deixa eu dar uma passada por aqui Beleza Tem uma pessoa no trem Calma Chega pra cá Vem, 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 vem E Opa Quase que eu pego ele Volta, volta, volta O trem tá parado Eu fui explodido Não sei porquê Mas eu fui Beleza O trem tá pra lá O trem só não pode O trem só não pode continuar, galera A gente tem que parar esse trem Meu Deus Esse trem tá rápido Eu não acredito Por muito Pouco Mas, gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like Essa partida foi muito tensa E é isso, gente Não esquece de se inscrever No jogo Pra você conseguir acesso Primeiro link na descrição E é isso, gente Até o próximo vídeo Bate aqui E tchau E tchau E tchau E tchau